O vídeo de hoje é um oferecimento Suhai. Faça uma cotação simples e rápida e garanta um super desconto com o cupom BILMOTOCA, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Sejam bem-vindos ao BILMOTOCA Podcast, uma nova maneira de falar de motos e vamos falar de Bajaj. A gente vem acompanhando esse movimento da Bajaj, chegada ao Brasil, todos os modelos. Falamos, inclusive, de muitas motos da Bajaj no canal BILMOTOCA. E hoje pela manhã, notícia dada pelo Daniel Albini de que a Bajaj vai deixar as suas operações no Brasil para 2022. Abraço, inclusive, para o Daniel Albini, ele que está sempre em cima do lance, sempre correndo atrás das notícias. E através de uma carta oficial do CEO da Bajaj, ficamos sabendo das intenções reais da Bajaj para 2021. Como já vimos falando antes aqui no canal BILMOTOCA, a intenção de expansão inicial seria para a Tailândia. Então eles vão seguir os planos de expansão em 2021 para a Tailândia, deixando o Brasil para 2022. As intenções da Bajaj, elas seguem firmes. Inclusive, você está vendo aí o vídeo oficial da Bajaj, onde aparecem algumas imagens do Rio de Janeiro, as motos rodando aí em diversos mercados. Bajaj, que é hoje a companhia mais valiosa em duas rodas lá na Índia. E através desse nosso compromisso, pelo menos meu compromisso como você inscrito, de deixar você sempre muito bem informado, eu estou passando rapidinho para te deixar essa nota, para te deixar essa informação de que as operações da Bajaj no Brasil, elas ficaram para 2022. Um cenário pandêmico, um cenário realmente muito complicado, principalmente lá em Manaus, o que dificultaria totalmente qualquer chegada, qualquer pretensão de lançar uma nova marca, de lançar novas motos no Brasil nesse momento. Até as grandes, as tradicionais, elas vêm enfrentando muita dificuldade nesse momento para atender o mercado brasileiro. Provavelmente, por conta da pandemia, a Bajaj, ela virá para o Brasil apenas em 2022. A notícia boa é que a intenção é real, cada vez mais forte. A Bajaj virá para o Brasil com a sua operação. Bajaj, que já é sócia da KTM, Bajaj, que tem parceria com a Triumph, Bajaj, que tem esquema também com a Husqvarna. A vinda da Bajaj para o Brasil, ela só tem a somar ao nosso mercado brasileiro. Provavelmente, vai impulsionar também a KTM. E para a galera que curte moto, para a galera que curte concorrência, vai ficar melhor ainda. Eu não vou me alongar, a carta oficial foi mostrada no canal do Daniel Albini. Ele deixou, inclusive, um linkzinho lá no canal dele para quem quiser conferir. E pintando novidade, está na tela do canal Biomotoca, está lá no Spotify. Fique à vontade para fazer a sua inscrição aqui no canal, para me seguir também no Spotify. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau, tchau, tchau.